Muito bem, estamos de volta aqui no nosso projeto da bicicleta com quadro de madeira no Solidworks. Dessa vez, nós vamos fazer uma peça que é importante para a bicicleta, que é o cilin. Mas, falamos lá de como que o marketing é importante para tornar a sua ideia acessível a outras pessoas. As pessoas só vão conhecer o seu negócio se você publicar isso. No vídeo anterior, falamos de várias fontes que existem hoje para você publicar o seu negócio, fazer um bom marketing. Entre elas, tem o Facebook, o Instagram, o Twitter, o LinkedIn. Essas fontes hoje tecnológicas que você usa para fazer o marketing, elas são bem acessíveis e também são muito efetivas. Por quê? Porque podemos dizer que boa parte dos habitantes tem acesso às mídias sociais. Então, olha, que tal você começar a poder investir no seu marketing? Com um pequeno investimento, você pode aí tornar já conhecido o seu negócio para as pessoas, até mesmo na sua localidade. Não é muito difícil. Você pode procurar aí no YouTube várias dicas de como você conseguir fazer esse marketing utilizando, por exemplo, o Facebook. É bem simples. Bom, nós vamos voltar aqui ao nosso projeto. Então, nós vamos usar um recurso bem interessante do SOLIDWORKS, que é modelagem com superfícies. A partir da superfície, nós vamos criar então a base do cilin e depois nós vamos fazer a estrutura de sustentação. Vamos ver como é que fica? Muito bem. Então, vamos agora aqui criar nosso primeiro esboço a partir do plano direito. Vamos fazer primeiro, na origem do sistema, um retângulo. E esse retângulo aqui vai servir de base justamente com as dimensões do nosso cilin. Colocamos aqui o para-construção. E agora vamos colocar aqui as medidas básicas desse nosso cilin. Então, esse aqui vai ser o comprimento de 260 milímetros. E a altura, vamos colocar de 70 milímetros. Pronto. Agora a gente pega aqui o spline, a linha curva. E vamos colocar aqui mais ou menos como é que vai ser o perfil lateral do nosso cilin. Bom, veja que nós criamos aqui alguns pontos de controle. Esses pontos de controle a gente consegue justamente colocar as linhas de tangência. Aqui a gente coloca 40 graus e a gente pode também estabelecer nesses pontos de controle o tamanho básico deles. Está vendo? A gente coloca a distância aqui. Aqui vamos colocar de 5 milímetros. Deixa eu dar uma adiantada aqui para facilitar a nossa vida. Então, essa é a ideia básica do perfil lateral do cilin. Nós vamos fazer várias curvas dessa como é o spline para poder servir de base justamente para a gente criar o contorno do nosso cilin. Depois vai entender como é que funciona. Essa aqui vai ser a base. Nós vamos fazer mais uma linha aqui, o spline. E esse spline vai fazer o perfil do nosso cilin. Então, criamos aqui... Foram mais ou menos 3 pontos de controle. Os pontos da extremidade e 2 pontos internos aqui. Colocamos as dimensões e olha só. Nós temos mais ou menos aqui o formato que vai ficar a lateral do cilin. Deixa eu colocar esse tamanho aqui, olha. Nesse ponto de controle de 110. Está vendo? Muito bem. Então, aceita aqui esse esboço. Nós temos o primeiro esboço aqui lateral. Agora nós vamos, a partir do plano superior, nós vamos fazer um outro retângulo com a dimensão. Observe um ponto importante, que no caso dessa dimensão, desse retângulo, ele vai ser dividido pela metade. Então, é como se a gente pegasse o cilin e cortasse no meio. Por quê? Porque depois, na hora da interpolação, vai ficar muito mais prático a gente conseguir criar o nosso cilin. Depois é só uma questão de fazer um espelhamento. Agora sim, a gente vai lá em spline e nós vamos criar aqui outra linha curva. Já isso aqui, olha, vai ser a parte lateral, aliás, a parte base do cilin, né? Então, é como se a gente estivesse olhando o cilin de cima. Então, essa é a vista superior do nosso cilin. Então, nós colocamos as medidas básicas aqui. Também aceitamos. Pronto, olha, então nós temos aí a lateral e a outra. Bom, nós vamos criar aqui um esboço e a partir desse esboço que já existe, nós vamos criar um outro, convertendo a entidade. Deixa eu desconder esse aqui. Nós vamos vir aqui em curvas, olha, projetar curva e vamos selecionar esses dois esboços. E ele vai criar lá um esboço intermediário. É esse esboço aqui que nós vamos usar justamente para poder fazer a interpolação com essas curvas. Bom, antes de mais nada, vamos criar aqui vários planos que vão ser justamente os planos de interpolação dessas curvas. Olha, vamos criar aqui cinco planos com 52 milímetros entre cada ele. Agora nós vamos criar, então, aqui as curvas em cada um desses planos. Aqui nessa curva, nós vamos pegar aqui os pontos da extremidade e coincidir justamente com as curvas. Vamos pegar aqui e colocar horizontal esse ponto de controle e esse daqui a gente vai puxar aqui e vamos colocar ele vertical. Olha lá. Aí nós colocamos as medidas básicas aqui desses dois pontos de controle e aceitamos. Olha, então nós temos o primeiro, vamos fazer o segundo usando a mesma metodologia colocar horizontal esse daqui de baixo puxa coloca vertical a gente coloca as medidas vamos fazer agora o terceiro no plano número 3 nós vamos criar também essa curva e observe então como é que a gente está fazendo. Olha, depois é só interpolar tudo vai ficar bem interessante. E fazemos aqui no plano número 4 usando a mesma metodologia. Pronto, então temos aí. No final criamos pontos lá nas extremidades e agora a gente vem em superfície superfície limite e vamos agora nos nossos esboços, olha fazer a interpolação esboço 1 esboço 2 e observe como que ele já vai já formando a superfície a partir desses esboços, olha esboço 9 e o último lá que é apenas um ponto no final pronto aqui na parte de baixo agora nós vamos dar um clique direito aqui selecionar o gerenciador de seleção a gente vai clicar nessa curva guia aqui e aqui embaixo a gente vai clicar na outra curva guia pronto, olha lá então ele faz a nossa superfície pronto até aqui você percebeu como que a gente conseguiu fazer a modelagem usando superfície nós temos de criar vários esboços e esses esboços vão interpolar entre si fazendo justamente a camada da superfície bom, dá um pouco de trabalho por quê? porque nós estamos utilizando lá o spline são linhas curvas onde a gente vai fazer justamente essa interpolação mas depois que você consegue delimitar ali por meio dos retângulos com linhas de centro ou linhas de construção então fica fácil você conseguir fazer o desenho base do seu esboço a partir daí a gente vai entrar no recurso de superfície e nós vamos criar justamente a nossa superfície base para o spline a partir de agora o que a gente vai fazer? nós vamos então fazer a extrusão é mais ou menos criar uma espessura a partir dessa superfície vamos ver como é que fica? agora é fácil a gente clica no plano direito vem aqui recursos espelhar e a gente vai em corpos a espelhar clicar nessa superfície não esquece de aqui embaixo costurar a superfície pronto aí ele fica com a superfície só olha lá então nós temos aí a base do nosso ceiling vamos vir aqui em espessar e vamos criar aqui uma espessura na parte de dentro no valor de 6 milímetros agora é só aceitar aqui pronto olha aí então nós já temos basicamente o nosso ceiling perfeito deixa eu esconder aqui vamos fazer agora a estrutura que vai ficar sustentado o ceiling que a gente vai fixar justamente no cano de baixo né para montar junto com a nossa bicicleta então a gente vai fazer essa parte aqui olha vamos criar esse esboço é um esboço bem simples tá e depois nós vamos criar um esboço intermediário colocamos as cotas deixa eu colocar essa cota de 30 milímetros aqui beleza a gente aceita esse esboço agora no perfil direito a gente vai criar um outro esboço tá vamos criar um outro esboço aqui e esse esboço ele vai também servir de base para a gente poder fazer a estrutura de suportação do ceiling tá a gente vai criar aqui vamos fazer com esse desenho aqui mais ou menos ó ele vem mais ou menos até aqui a gente faz outra curva aqui a gente vem pra cá olha lá é aqui justamente que vai ficar preso aquele cano né então a gente coloca aqui na parte de baixo as presilhas e vai fixar o cano beleza agora nós vamos vir aqui olha também lá em curvas e a gente vai fazer essa curva intermediária ele vai fazer uma projeção das duas curvas no ponto a gente cria esse plano 6 vamos criar aqui esse círculo essa curva que nós criamos nós vamos no esboço 3D converter em entidade perfeito a gente vai lá agora e no recurso ressalto base varrido a gente cria justamente a parte da estrutura só fazer agora o espelhamento e pronto está lá então nós temos aí a parte da estrutura de fixação vamos criar agora justamente o ponto onde ele vai ficar ligado com o cilinho assim beleza esses pontos aqui olha é justamente a parte plástica onde vai ficar ligado o cilinho a gente aceita aqui pronto está lá então bem simples finalizamos o nosso cilinho você nem imaginava que esse recurso de superfícies existia dentro do Solidworks não é? pois é o Solidworks tem uma infinidade de recursos para modelagem 3D que facilita muito a nossa vida modelagens complexas e bem avançadas que você pode utilizar com esses recursos bom agora você faz a sua parte deixa aí seu joinha deixa seu like deixe também seu comentário qualquer dúvida que você tiver pode deixar aí que a gente pode também sanar todas as suas dúvidas tá bom? aí no próximo vídeo nós vamos ver mais alguns itens que nós vamos compor a nossa bicicleta e ver todo o nosso projeto ficar prontinho ok? então nos vemos no próximo vídeo